Salve rapaziada, bem-vindo a mais um difusão top aí da Fã 600, novo quadro, mano, quadro finalizado, nossa pra vocês como que ficou esse trampo aí Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, tá rolando um sorteio de um paquim do Mitutoyo, 200 milímetros, mano, um paquim do top mesmo Cadê o paquimetrão? É o paquimetrão aí, né? Segunda vez, vou mostrar pra vocês o paquimetrão enrolando Opa, já tô bem Ou, se você não tiver o paquimetrão, o seu pizão é esse malandro Certo rapaziada, vou mostrar pra vocês o paquimetrão aqui Dá um bico, dá um bico nesse paquimetrão aqui, doido, olha que coisa mais linda Esse paquimetrão aqui, mano, 200 milímetros Se você não quiser o paquimetrão e for um ganhador, você pode escolher um piz de 700 malandro Certo? Vou deixar o paquimetrão aqui Então é só entrar na Autogiro Motos Oficial E seguir as regrinhas aí da tua foto oficial O que você tá perguntando aí, Eduardo? Já adivinha onde que é esse comando aqui Do 190 mais manco do Brasil Ó, tá lá, estamos acertando o trem Acertando ele? É nada E aí, nós vamos fazer um vídeozinho inteiro acertando no dinamômetro? Ah, você tá melhorando o comando dele agora Eu vou melhorar um pouquinho o comando aqui Certo O detalhinho dele Ó, o que que nós vai trazer primeiro? O vídeo dele no dinamômetro ou o vídeo na rodovia? Acho que é mais interessante mostrar cavalaria Mostrar a potência no dinamômetro E depois mostrar passando essa potência pra rodovia, o que você acha? Eu acho o contrário O povo quer ver a moto correr Mas também quer ver o que ela tem de cavalo Depois Você vai fazer a moto correr Depois mostrar o que ela tem? É Ou fazer a moto Chega lá, a moto dá 200 cavalos Ou 200, é, cavalo tá puro Dá 200 por hora Certo Aí chega aqui, é uma moto de 18 cavalos Os caras ficam, ah, eu sei, sabe Tá, e se nós passar ali ela dá 18 cavalos Aí os caras vai começar a falar assim Ih, a moto vai dar 160 por hora Se for lá dá 210 por hora, e aí? É, também pode ser Mas você sabe que não tem Porque nós faz o vídeo ali Vamos pra moto, ah, 20, 30, 40 cavalos Certo? A gente deixou uma enquete pra galera Imaginar o que ela vai dar por hora Na rodovia Ô, mãe, mostra Quanto que ela vai dar de GPS ali, ó No dinamômetro Mano, eu não passei de quinta ela É mesmo? Próximo vídeo, então? Então acerta os comandos aí Próximo vídeo a gente vai trazer o vídeo da fã É agora o vídeo daqui, ó Rapaziada, quadrão tá praticamente finalizado Agora o coleção vai fazer uns reforços na solda, né, mano? Vai desmontar Qual o motor do quadro, que é o erro? Nossa, então eu vou trazer pra vocês como que tá vendo O que que tá acontecendo aqui nesse quadro, aqui, ó O alinhador aqui tá filé, ó O alinhador tá top Olha aqui, rapaziada, ó Pô, ficou da hora, hein, Cauê O que que é essas baguizinhas aqui? É pra falar, tipo, um suporte? Isso aí eu vou segurar o vento ruim agora Mas você vai tirar ele pra reforçar a solda? É Olha aqui como ficou o quadro, mano Que bagulho top, ó Ficou bem filé Ficou bem alta do chão agora a moto, tá vendo? Olha aqui, isso aqui já é a altura que ela vai ficar do chão, né, mais ou menos? É Olha aí Não pega mais no chão, não, filho, ó Ih, ih, ih Cadê os TBI? Eu fiquei parecido com os trampinhos de TBI, Cauê É uma surpresa Surpresa? Surpresa, malapoca Misericórdia Você tá doido, ó Deixa eu ver O que que tá fazendo, ó Ah, já adaptou o ProLink também já, né? Rapaziada, olha como o ProLink foi adaptado aqui, ó Tá vendo, ó A solda da chapa aqui Papapá, parará Ó Tá mais alto pra ele aqui E aqui Olha só vira fome, filho Fome torto, bagulho, hein Fome, come top mesmo, ó Você tá doido, ó Olha que bagulho doido Agora eu vou Esse daqui eu só pontiei na elétrica ali, né? Então agora eu vou Dar um acabamento aqui Lá na crise agora Depois só Passar o flap A pintura epóxi A pintura epóxi Então a cor que a galera escolheu vai ser surpresa, Cauê? Isso, surpresa Ela vai levar lá agora pra poder pintar A gente escolheu a cor mais botada ali no caso, né? Tanto como o quadro, tanto como o kit Isso O kit, na verdade, já tá pintando É, a gente já levou ontem já, né? Já levou e deixou lá Porque a cor escolhida lá Foi a cor mais comentada, entendeu? Entendi Pegou, separou os comentários mais comentado E pegou a cor, né? Mas acho que o mais comentado era rosa, não era? Que rosa, rapaz? Rosa Comentário mais comentado Qual que é a vida aí, Neguinho? Os comentários mais comentado Eu gostei disso aí Você viu, ó Ah, moleque Que profissional, ó, ó, ó Rapaziada, então tá aqui, ó Um motocão Certo, mano? Eu quero andar com esse bagulho agora Eu quero acelerar esse bagulho aqui, Neguinho Você quer acelerar esse trem aqui? Aqui na Autogilo, você tira a moto do motor Não o motor da moto Você tira a moto Ah, então você tira o quadro do motor Viu, rapazada? Aqui, ó A gente não tira o motor do quadro A gente tira o quadro do motor É isso mesmo que eu falei? É É o que tem que fazer com a MT 07 07 Né? Se um dia precisar tirar O motor, ela dobra Misericórdia E aquela braba lá, ó Bonita Rapaz, Ninguém é 400 Mais baixa do Brasil Deixa eu te falar um negócio Não sei como o cara desistiu, mano De comprar um bagulho Ah, pobre Não, aí foi como fazendo graça, mano Parece que a moto tá torta aqui, mano Tu parece que tá torta, não parece? É, parece que foi batida Olha aqui, rapazada da moto Nossa, que corrente top, mano Ai, que bagulho Você tá top Você tá top, hein? Olha, tem que a história da sua Ainda bate com o deciminho Olha aí, mano Que bagulho louco, tio E a BMW também tá aqui A BMW tá sem bateria Falta só chegar a bateria aí Certo? E, mano, a popzinha Chegou o câmbio da pop, Cauê? Já, que foi? O câmbio lá da Tailândia? O câmbio que veio da Tailândia Pro motor da Tailândia Você entendeu ou não? Então, semana que vem Vai sair vídeo da pop aí, Cauêzão Meu Deus do céu Cuidado, hein? Olha os dedos, gente Meu Deus do céu Eu quase fico sem dedo o câmbio ali agora Rapaz, essas caras doidas mesmo, bicho Aí O peso do motor, olha lá Arranca o quadro do motor, olha lá Meu Deus do céu Cuidado, agora saiu? Agora saiu, hein? Cuidado, hein, cara Não peste o motor aí, moço Aí, ó Pô, tinha que pesar esse quadro Quando eu vejo o peso desse quadro aí, mano Ó Vai ter gente que vai falar Que isso aqui não vai aguentar, não, hein Se tem pra falar, já, mano Deixa eu ver qual é o dedo Nossa, olha aqui, mano Mano, que amassou Aqui, ó Tô louco, mano Tchau, viu? Tchau, viu? Tchau, viu? Amassou mesmo, não ia? Tchau, não Nossa Tem um martelinho de ouro Aí, rapaziada, o quadro agora Vai levar pra pintura o quadro Na verdade, o Cauê vai terminar de soldar, né Como aqui só tá pontilhado, tá vendo? Quando ele vai terminar de fazer a solda aqui E levar pra pintar Vamos ver Esse é o quadro Top? É mesmo? Não dá pesada aquela balança de cinco quilos? Não dá, né, mano? Vai dar mais de cinco quilos, né? Vou tomar uma balança pra não pesar esse fogo aqui, mano E se soltasse o meio Bem de uma verdinha assim, ó Ó, vai cair as bolinhas aqui, ó Cuidado Não, vai colocar a nova Vai colocar a nova Ah, vai colocar tudo novo Tem de, rapaziada O quadro, uns quinze quilos? Nós temos quinze quilos Pô, se não é que já se um quadro com um protótipo Pra nós, hein, mano? Dá pra fazer um quadro de uns cinco quilos? Ó, pelo aí, sabe o que eu tava? Esse rapaz, olha o quadrinho, rapaziada Cinco quilos Tava a pensar o quê? Se nós tivéssemos um protótipo, tipo, nesse estilo aqui, ó Sabe? Bem levinho assim, mano Ia ficar top, mano Encarenadinho, bonitinho, né? Eu consigo reitar Eu sei, eu tenho um parceiro que tem um quadro mais... Um quadrinho importado, hein? Nossa, seria top, cara, mano Ou, ou não sei se já tem problema Mas o carro aí consegue fazer um bagulho assim, sabe? Mas tem que fazer de... Mas merecia ter um de alumínio Não, de alumínio não, mano Tipo de carbono Nossa... Um de fibo de carbono, mano Foi além do universo antes de Cristo Não existe um quadro de carbono? Existe isso, ué Ué, faz isso, tio, ué Vai colocar um problema O problema é o dinheiro O problema é o dinheiro? Então deixa quieto Porque o dinheiro tá faltando, né? Porque eu preciso abrir a torcida na loja lá Que voltar com as preparação, mano Tipo assim, esse projeto seria top, mano Um protótipo assim, levinho Vamos bolar alguma coisa? Hã? Vamos bolar alguma coisa? Pô, isso não é montar... Oneguinho, isso não é montar um 4mm Num quadrinho levinho Pra lá entrar na categoria bololô aí Que os caras tá correndo Top Você pilota? É o meu sonho Ah, mas você já desanimou tipo academia, mano? Toma aí, o braço tem que tá fininho Seu braço tem que tá da grossura do pulso, mano Ah, aí não, mano É, mano Pra não ganhar os caras Ó, eu tenho uma proposta, então Eu tenho uma proposta pra você Se o seu braço ficar da grossura do pulso Eu aumento o seu salário Porque você vai começar a ganhar os pegas Cadê? Calma, eu acho que não vale a pena não E aí, mas e aí, calma aí Tem as malades, né? Fazer um 4mm pra entrar na bololô? Fazer o quadro, fazer tudo... E aí? Ela falou o seguinte Aqui cada um tem um setor Eu vou fazer um chassi Eu desenvolvo ali o cilindro ali A parte de desenvolver eu faço Entendi A parte de pilotar eu nem que piloto Certo A parte de pagar você paga É, e a parte de fazer o 4mm correr? Aí é o conjunto É isso aí Entendi, aí é uma equipe Aí é uma equipe Então vamos passar uma equipe pra nós fazer entrar nesse bololô? Nós já somos uma equipe Nós já somos uma equipe, né? Você esqueceu Não, uma equipe pro bololô, tu falou? Pro bololô, pra qualquer coisa Então demorou então Deixa eu ver se vestiu mesmo Ah, mas tá... Ah não, esse aqui não é da Riva 500 não? Não, esse aqui é normal Esse aqui já é modelo mais... Modelinho novo, né? Vai até no mercado, né? Então é isso aí Tem no restaurante Restaurante chique Então, rapaziada Olha aqui Desmontou mais uma vez Vocês estão vendo aqui a... A fan Só o motor e a roda a roda Não sai do lugar, ó Não Pelo menos já conseguiu construir Eu acho o alinhamento certinho, né? Já era, né, mano? Agora é só soldar agora E levar na pintura E no próximo... E trazer pronto já Montada, moto montada Próximo vídeo Vamos trazer com o tanque Tudo no lugar, mano Aqui não tem mais o que mostrar aqui Olha, o 4mm tá pronto Tá pronto A roda, isso Partiu até que se pegar As rodas vai ser as mesmas As rodas vai ser as mesmas A roda não tem a roda das rodas? Hã? A cor das rodas? Não, é preta mesmo A roda não vai mexer Ah, o motor vai ser o mesmo, mano A única coisa que pode ser Que mude alguma coisa Vai mudar a cor do tanque É a cor do quadro Esse quadro vai se mudar de outra cor Não vai ser preto Não Não Porque preto é o que era, né? Preto é o que era Mano, a moto vai ser... Já é única, né? Só tem essa no Brasil, né? É... Agora vai ser única e... Mano, você é louco Vou lá ficar top agora Nenhum Você vê a moto Você vai levar pra sua casa Olha, eu vou fazer um negócio aqui Eu não acelerei essa moto Nenhuma vez, mano Nem eu, mano Não, não acelerei Nem eu Nem eu Nem eu sei O único que acelerou foi o Aletim E o Danilin, mano Estourou o pneu 480 por hora? 480 por hora Estourou o pneu dianteiro Misericórdia E tava afinando a quarta Não, não acelerei a quinta Morda da venda Tava mesmo Então é isso aí, rapaziada É, o Cauê vai ser Nosso soldado Vim trazer pra vocês Como ficou o quadro E o peso, né, mano? Mais ou menos ali Deve ter uns 15 quilos Vai pesar já? Vamos dar uma pausa Vamos pesar esse quadro aqui E aí, Cauê Vai pesar o bagulho aí mesmo, Cauê? Ô, tio Você deixa ele pesar esse quadro aqui Pra nós ver Quanto quilo que ele pesa? Pesa o quadro Você sabe de onde que é esse quadro aqui? De onde que é esse quadro aí? Do motor de Hornet Fã 600 Nós fez um quadro agora de De sei lá do que Pera aí, Cauê Não, Cauê Pesa o serbe sozinho Aí depois pesa com o quadro E nós fazemos o cálculo, mano É, mano Vai fácil, né? Vai, vamos ver aqui Ó 77 quilos Cauê, ele tá gordo, hein, Cauê? Tá magro? Você é louco? Eu tô com 77 Não, ele tá mais lento Agora, vamos ver, vamos ver 8,5 8,5, então Quantos quilos? Hã? 19 19 quilos É 67 pra 8,5 Não, é 7,7 7,7 9 quilos, então 9 quilos no quadro, mano Mano, porque tá leve Vamos ver, agora é a hora da verdade do piloto Olha isso aí, mano Deixa eu ver Você vai agradecer, né, Negui, ó Um dia a academia já perdeu 5 quilos Credo, mano Ô, você tá quase pegando Negui, mano Não, foi mesmo aqui, mano E aí, Cauê? Ô, não errou, né Falou 15 quilos 9 quilos no quadro, hein 9, mano Você acha que aguenta o motor de Horst Esse quadro aqui? De 9 quilos? Não tem muito isso, não Olha aqui, mano Olha, rapaz Isso aqui é o E-Assistema Que? Isso aí vai dar Primeiro... Mano, 9 quilos, mano 9 quilos Só o quadro O quadro da Fã É mais pesado, né, mano? O quadro que era original Acho que era mais pesado? Acho que era, mano É, era, mano Mano, mas o bagulho tá mó forte Esse quadro aqui, moço Não tá mó forte? Tá, né? Mano, é isso aí, rapaziada Então, ó Vambora Falou Até mais Obrigado, hein E aí, neguinho? Quatro de 9 quilos É trilício e vergalhão Aí, ó E o encaixotadinho Falou que é Trilício e vergalhão? E falando nisso Cadê os caras, mano? Sumiu, mano O Carlinho vai vir te pegar Fiquei sabendo O Carlinho é um bundão O agachadinho Eu acho que ele ficou Meio com medo Por causa da moto, tá ligado? Que lá é o MD Realmente o MD Mas Fala pra ele Se ele quiser Nós monta uma CB300 ali Que é o chassi igual de Igual de twist E põe um motor de 0,7 Pra ir lá pros cair É mesmo? Nossa Aí vai de igual pra igual Pra não ter Pra ninguém chorar Nas mágoas E outra coisa Nós deixa a moto ninguém montada E faz uma outra ainda Faz outra outra Nós faz outra E coloca as três E coloca as três Se for caro Fechou, então Eu vou de uma, então Eu piloto uma Não, nós arrumamos um piloto Não, arruma um piloto Não, eu tenho um mais magrinho Que eu pilotar Ele rala reto Mas não dá pra pôr É o peso pena Danilo Reis Danilo X Então é isso aí rapaziada Quadrinho de nove quilos Só responde aí O encachotado Ó, nove quilos É isso aí rapaziada Então até o próximo vídeo Tchau Obrigado 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 Obrigado